Você faz de meu coração Mas, meu amor, não tem problema, não, não Agora vai sobrar, então, que eu gostou, dona Um danço, sim, pra caras queimar Bora! Você faz de meu coração Mas, meu amor, não tem problema, não, não Agora vai sobrar, então, que eu gostou, dona Pera, se enraigado, chega, só um pedaço Você faz de meu coração Mas, meu amor, não tem problema, não, não Agora vai sobrar, então, que eu gostou, dona Pera, se enraigado, chega, olha aí Se eu não guardo nem ninguém, me fará guardar na cor Você faz de meu peça, não, se enraigado, chega, olha aí Não, se enraigado, chega, olha aí Quando eu faço, eu pego, tô na vida, isso é Se enraigado, que eu gostou, dona Você faz de meu coração Mas, meu amor, não tem problema, não, não Agora vai sobrar, então, que eu gostou, dona Um pedaço, uma caras queimar, só um pedaço Uau! Você partiu Mas, meu amor, não tem problema, não, não Agora vai sobrar, então, que eu gostou, dona Um pedaço, um pedaço, uma caras queimar, só um pedaço Você partiu Meu coração Mas, meu amor, não tem problema, não, não Agora vai sobrar, então, que eu gostou, dona Um pedaço, uma caras queimar Nossa, nossa, assim, você me mata Ai, se eu te pego Ai, 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 se eu te pego Felícia, felícia Assim, você me mata Ai, 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 se eu te pego Essa lá, ela, ela, ela Bute Como é que é todo mundo? Nossa, nossa, assim você me mata Ai, 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 se eu te pego Delícia, delícia Assim você me mata Ai, 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 se eu te pego Põe a mão na cabecinha Agora na cima Põe a mão na cabecinha Vai assim, vai abaixo Vai assim, vai abaixo Põe a mão na cabecinha Agora sim, tô ligando Põe a mão na cabecinha Vai assim, vai abaixo Vai assim, vai abaixo Quero ouvir toda a gente a cantar Quero ver toda a gente a dançar Eu quero ouvir toda a gente a dançar Esse rito que eu vou dar É, ai, ai, se eu te pego Põe a mão na cabecinha Agora na cinturinha Põe a mão na cabecinha Põe a mão na cabecinha Agora na cinturinha Põe a mão na cabecinha 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 Agora na cinturinha Põe a mão na cabecinha 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 Vamos lá! Beijinhos para todos! Beijinhos para todos! Beijinhos, até bom ano! Até para o ano!